Então, jogador, estrategista, normal, começar... O que é a outra depois de estrategista? História, né? Começar... Ah, mas vou fazer, não fiz ainda, né? Mirage... Mirage parece legal também, velho. Não fiz Mirage ainda. Fogo a gente já fez... Guard também já tá rolando. Tá, então, bom, como eu falei, vou começar aqui com o Berserker. E o resto a gente vai fazendo pelo caminho aí, velho. Burr, Burr, Burr... Cadê o Burr? Burr... Cadê... Berserker. Burr, Burr, Burr... Naturalmente tem que ser um moicano, né, velho? Burr, Burr, Burr. Burr, Burr. Burr, Burr, Burr... tribal? qual que é o tribal? esse daqui? sempre se prepare para se preparar Nome de anão. Gente, pensei no nome do meu anão aí. Imbatível. Acho que dá pra começar com Imbatível, não tem problema. Vou com Executor. Acho que vou começar com Executor, na verdade. Vamos com o Selvagem. Tá, vamos estourar os dois e se mandar aí. Ok, Brokmar, Traus, Albert, Willian. Não cabe Willian, vai ficar só os dois e meia, então. Excelente. Quantas paradas aqui? Eu começo com Arte na Guerra e Necromancia. Por que começo com Necromancia? Que eu curo dano causado. Lifestream é um bagulho nessa build, né? Amor é da sorte. Tá, na outra play que eu fiz, que eu joguei lá do jogo começo ao fim. A gente tinha feito... O personagem principal focado em Persuasão. Porque Persuasão é uma mão na roda pro jogo todo, né? Se você tem Persuasão, você vai longe do jogo. E evita um monte de coisa. Nessa daqui... Como eu sou um... Berserker, eu não quero ser um cara persuasivo. Então, não vou fazer com Persuasão dessa vez. Vou focar meu carinho principal mesmo, eu sei lá, em... Negociação. E é isso. Vou deixar o jogo mais difícil. Pode ser também uma mulher da sorte. Já que, como eu fico com o personagem principal aqui... Eu vou colocar a mulher da sorte no outro. Aí, mantém um dinheirinho só. É melhor. Eu já começo com um pulo. Então, eu quero pulo. Ok, vamos lá. Vou deixar a história rolar normal, tá, gente? Eu sei que eu já zerei aqui. Mas eu pretendo postar, então... Simbora. É tudo que aconteceu como eu sabia que seria. Uma única espécie de magia de açúcar. E... Como flores de arroz... Os monstros... Os monstros... Os monstros... Os rebeldes... Panicam. A carnagem começou. E os magisters... Põem suas dedos em mim. Como eu tinha planejado. Eu fui fechado e coitado. E me enviado para a Fort Joy. Eu venci aqui para matar o Deus Woken, mas em vez eu me tornou parte da sua história. Sef, ainda é um pouco gregoso. Não se preocupe, o sedativo vai ficar pronto. Agora é fácil, não tem necessidade de se acelerar. Pegue suas contas e reporte-me lá. Então, não foi um sonho depois. Que comece o saque. Que um pote grotesco faz nada. Não se preocupe. Não se preocupe. Cada pote tem que se acostumar a sua lixa. Na mesma hora, o seu próximo parceria será o Magister William. Todos os passageiros têm que ser registrados no manifesto do ship. E ele é o cara que está em charge das lojas. Você vai encontrar ele no outro lado deste poteco, no quarto da oficina. Há... Há sido um murder aqui. O poteco está bloqueado. Eu preciso encontrar outro caminho. Um lugar burro, não é? Me acima que isso aconteceu sob a nossa proteção. Um lugar extremo. Ah, desculpa. Tem que subir um pouquinho. Perdão. Desculpem. Ahn... Ela não era minha protetora. Era minha captura. Finn não viu isso assim. Ele estava desesperado para nós nos ajudar. Falarmos a sua ilimador. Um lugar.. Seu espelho.. E sua própria coragem. Nada de uma rauda. Nós descobrimos quem fez isso. Especialmente... ela olhou no marcado com um desculpa. Eu estava em sua sala e caso a morte. Você está dormindo todo o tempo. Você não está dormindo todo o tempo. Não dá nem sorrir. Você é apenas um dos únicos indisputáveis não inimigos sobre o mundo. Apenas que você pode cometer o suicídio no seu dorme, claro. Eu pensei muito. Escute, eu poderia usar alguém para manter seus olhos abertos entre os passageiros. Às vezes, eles aclamam em frente de um uniforme. Traga-me uma boa lida e eu vou dar uma coelha brilhante de ouro para você. Como é isso? Suave. Saco de dormir da galera. Inclusive antes que eu esqueça. Empate animal. O que é talentos divinos? Não. Vai ser bacana também, isso que não precisa. Só para não esquecer de ativar depois. Para chegar no Forte Joy, a gente abre os NPCs de skill ali e a gente... Não, o espelho já tem por mod, não precisa não. A gente chega ali nos NPCs de skill e dá uma olhada ali para escolher como é que vai ser o Quark. Porque um vai ser o Astromante que eu falei, né? Aí o Berserker, o outro... Não sei se eu estou pensando em fazer Creomancer mesmo, viu? Não sei, estou na dúvida ainda. Sobre o terceiro e o quarto. Estou pensativo, mas aí eu vou olhar os NPCs lá para ter certeza. Não precisa falar com ninguém aqui não, vamos lutear. Que lutear é vida. Que lutear é vida... Que lutear é vida para o quarto. Falando... Que horas. Eu tenho tido aquele que tá percebido agora. Às vezes a Inquisitor chega aqui eles irão terei para o lado daquele assaduário. É um registro, senhor. Bom, bom. O Magister Williams está quase terminando com o último passageiro. Você está bem e bem agora? Feliz de ouvir. Você vai em frente agora. O Williams vai te dar um pouco mais rápido. Estando no centro da sala, você vê um sorcero guardando uma espécie de uma espécie de maravilhosos. Eles mantêm suas ferramentas em seguida, enquanto ela está sendo interrogada por um policia. Então você admitiu, então? Você matou aquele pobre jovem? Sim, eu fiz. Mas claro, isso foi apenas o começo. Ela se torna a cabeça e olha você direto no olho. Existem outros que as vidas devem terminar. Bom, Deus! A mulher é louca. Você, o sorcerer, vá e peça o Magister Siwan. Nós precisamos fazer mais para colar esse maniac. Nós precisamos cháquecer ela em mãos e os braços. Não. Estou com ela, na verdade. Não. Estou com medo de eu sempre performo minha parte solo. Mas eu não vou assistir, porque... Ela chega para o seu colar e simplesmente a retirada. Estou apenas para criar uma cena. Uma coisa dramática. 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 Precisamente. Uma coisa dramática. Não faça isso, senhora. O que... O que está acontecendo? O cara pegou uma cebola Garrafa de vinho ainda pra vender Pode estar um apocalipse acontecendo Mas a mente empreendedora de vender coisas continua O segredo do sucesso Tem uma chave aí não? Baralho de cartas, vale nada Deixa que fica aqui a chave Um lugar por aqui É Canivete dá pra vender Garrafa de veneno Daqui só isso Aí é foda Boa, uma calça Melhor que nada, né? Aí minha arma também, cadê? É a clava Ah, não sei, eu tenho que voltar ali pra falar com a... Ah não, porque já foi resolvido Dando de volta Bom, desculpa Tem que sair daqui Aperte o caixa e mais rápido Tem que sair daqui É, não pode salvar em cima do outro aqui, né? Que a gente separa o save Eu não posso salvar em cima do outro aqui, né? Eu não posso salvar em cima do outro aqui, né? Eu não separa o save A dor se torna desesperada em sua espalda. Ela se engana quando se engana o sangue do seu nariz branco e continua se enganando. A chave que eu tenho não abre. Então é eles que lutam. A chave que eu tenho não abre. Então é eles que lutam. A chave que eu tenho não abre. Algo está caindo na chave! A chave está marcar. A chave está marcar no crânio. A chave está marcar no crânio. Bilhete... A chave é marcar no crânio. Os botões são piratas. Mamacos são piratas. Correto pela chave do outro. Você não reconhece o símbolo, mas é claramente te alerta. Você pressa sua palma contra a porta para abrir. A árvore não se sente nem fria nem normal, mas simplesmente brilho. A cor derrota de sua mão e você está deixando... nublado. Não é perda. A porta abriu, mas uma esha de sombra te abriu. A cor derrota de sua mente. Death, nós precisamos sair daqui agora. Eu acho que esse aqui de cima também não vai startar, igual aconteceu com a bruxa lá. Aí eu vou ter que ir lá e bater nos carinhas. Se não, não starta. Eu não sei por que, mas enfim. Só no barco está assim. Vou dar uma testada. Que pode até causar minha morte. Vamos ver. Esse pulo... Eu vou jogar depois de novo, então... Pulão. Pancada... Pancada... E aqui... Pedrifico. Pô, não matou, amigo. Pô, deixa eu fazer. Vou jogar dentro do chão. Pc, tem que jogar depois? Meu Deus. Vai pegar um fogo aqui. É. Vou jogar dentro do barco. Pode jogar dentro do barco. Vou pegar um fogo no barco. Vou jogar dentro do barco. O fogo apagou sozinho? Cadê o resto do fogo? Não, não. Não, não. Não, não. Com o baixo lá de baixo você brinca com todo mundo. É um filho! Os filhos dos Dwarves primeiro, só o que os outros estão dizendo. O Dwarf é um dos caras de um dos caras perto de saber onde eles estão. Você disse que havia outros pessoas lá. Nós... nós precisamos ajudá-los! Usa essas tentas, filho! É hora de sair de você! Atenção, você! Atenção, você! Há um pedaço lá embaixo! Vamos lá! Você vai ser o morto de nós aqui! Espera! Não! Pega o que é! O que é uma bala que você faz? Tira evasão e precisão, ok. A gente tem um chapeão de pirata já. Hmm, deixe a gente desligar de novo. Espere-se! Eu enfrentei o pior. Eu pensei que o Void Woken era suposto que estaria assustado. Eu não sei o que é isso. Nós nos tornamos muito bem. Eita, friendly fire descarado que eu tomei aqui Eita, friendly fire descarado que eu tomei aqui Eu tenho planos para você, filho RISE Honorable Dallas, nós perdemos um ship saindo sorcerer-prisonos para Fort Joy Nós, de repente, alguns derrotam e derrotam suas colas Sua mágica de mágica lua os Voidwoken Todos que estavam abertos, agora presumidos, mortos Vos, infelizmente, até a eternidade High Judge Orivan Beleza, Orivan Mas eu estou bem vivo Ah, sim, quando eu tomei aqui Com certeza A cada stack de furo eu devo ganhar um dano aumentado Uma coisa assim Os preguiços Tá, deixa eu salvar de novo aqui Solo Berserker Tá, vamos dar uma olhada aqui na bagunça Porque aqui a gente tem esse cara que acha que é o pirata A gente tem bastante coisa com o pirata aqui Você pode roubar um pouco de ouro do inimigo Que é o pirata aqui, que causa dano, né? Chance de desarmar também o cara Ok Invocar tubarão Invocar o papagaio Varreiro deck Dano de água Yohoho Fica imune a bebedeira por três turnos Nossa, você ganha bônus quando você está bêbado isso aqui? É isso? Algo assim? Ia ser engraçado Você quem que é? Artanus Ah, esse aqui é aquela O Shadow Knight, né? Esse aqui eu testei um pouquinho Às vezes vocês lembram que eu joguei um pouquinho Com essa classe Shadow Que parece bem legal também, cara Fazer um Focado 100% em Shadow Dá pra fazer O pouco que eu joguei, eu gostei Gostei o quê? Eu acho Que é o Elementalista Esse daqui Fazer que essa imagem é do Dota Aqui Quem é você? Ah, esse aqui que é o Astronoma Aqui que eu vou ter comprado Esse aqui de Astronoma Tá E você? Acho que aqui É o Eldred Knight? Parece Aqui é o do Source Master Bastante dano perfurante Tá Eu acho que dá pra fazer Um Mago Shadow Com o Source Master Um Pirata E o outro Teria que ser um Support Aí daria pra fazer o cara da bandeira Com outra coisa Que eu não sei o que ainda Deixa eu pensar Por isso eu já usei Dewey também já usei Esse aqui é o do Mirage Né Não Vamos pegar primeiro o Cronomancer Quem você acha que deve ser o Cronomancer? O Mago do Das Constelações O Fera ou a Sebelie? Acho que a Sebelie combina mais Com o bagulho do Shadow Esse aqui é o do Mirage Mas tem como eu ignorar aquela porra daquele esquilo Mano Não queria ficar com esse esquilo de novo Ó o pulão Pimba Oi meu chapa Então Fera Piratinha Porra aí é fogo Tem Arite Aí me quebrou Eu morri Morri muito Não tem como Sabe não Nossa Cara Wipe Game over Vamos jogar outra coisa The Wipe Apenas Pô O cara tem Arite Parceiro Aí me quebra Tá Vou pegar os Cronomancer E brigar Vai O maior estrategista Não é o tático? Acho que é o maior que tem Ah Maldonra Você tá louco Não Aí não dá não Gente Tem como eu ignorar esses esquilos Eu só queria ignorar esses esquilos Seria um sonho Se eu pudesse viver sem esse esquilo me encher o saco Ia ser assim Melhor coisa Gente eu não vou ficar com esse bicho não porque sinceramente eu zerei esse poço de jogo e esse bicho não serve para nada Então eu tô deveras puto com ele já Eu não vou fazer nada com você Acho que essa aqui que é a Mirage Não Ela vem de arma pra caralho Meu Deus Aí lá vem o gato preto Eu gosto de gato Mas eu precisaria de um todo Os olhos do gato são brancos e gris Mas ele olha você com uma intensidade Hum O que? O que eu ainda soube? Ei Deixe me seguindo Sim Tudo bem Eu estou tudo bem E aí, Gelo? Eu não estou com certeza Não se mexe Não se mexe, gato Deixa o gato falando sozinho Meu Deus Como que aqueles bichos não puxaram a golpe, velho? Cara, só vi um bicho vindo ali atrás Não mexe, é um músculo, gato Aqui está safe Disponio Não mexe Demigra Não mexe Pois define A CIDADE NO BRASIL 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 Você deve me deixar louco de me aproximar um estrangeiro mas esse cabelo é cheio de colegas e eu estou correndo de tempo rápido rápido muito rápido muito rápido Você também estaria se estivesse aqui por tanto tempo que eu tenha Na verdade, você deveria estar nervoso se você estiver aqui mesmo Eu sei o que eles têm planos para nós e isso não é bonito O que você está tramando? Eu estive aqui há muito tempo mais longo do que qualquer outro as pessoas ficam perdidas algumas vezes algumas pessoas dizem que eles ficam curados eu não sei se eu acredito e eu não quero esperar e encontrar eu tenho um caminho sair daqui não será fácil e eu preciso de um parceiro apenas um você está interessado? A CIDADE NO BRASIL Quem não? Finalmente alguém com um pouco de sensação aqui o plan é simples completamente foolproof eu tenho um espelho que eu posso usar para te teleportar de fora daqui eu não posso usar isso mas com sua ajuda nós ambos podemos sair daqui tem um artefato que você pode usar para me teleportar de fora daqui então eu posso usar meu espelho para te liberar em volta esse item mas é em bastante um lugar infelizante ele encontrou seu caminho em um nesto de crocodilos em uma praia secundada aqui dê-me uma mapa e eu vou mostrar onde ir não é suficiente para me preocupar um espéciemino como esse amigo pegue aquele artefato e você e eu são tão bons liberos vá e dê-me esses lizards o que por? ok vou subir de level vou subir de level um ponto força constituição que eu preciso de muita vida sabe o que eu estou pensando aqui agora o problema da gente recrutar o Beast e a Sibili é que eles vão estar naquela região dos crocodilos e enquanto eu não mato os crocodilos acho que eu não consigo recrutar eles mas deixa eu ver acho que o Beast até dá que ele fica aqui né é ele tá aqui ele tá aqui olá Beast ele tá aqui 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 os dedos os dedos encaminham em um pedaço de arroz encaminhado para o esqueleto de um antigo seu corpo se esclarece com o esforço de desligar o banco para não evitar tenho duas de minha própria não é? o dedo se esclarece em cada de suas palmas e as luta antes de colocar os dois na mesa e a luta o dedo deve ser charme ou algo vá e dê-la você pega o dedo e pula o dedo se esclarece e o dedo se esclarece em pedaços na sua mão olha isso é bom ver você terminar o trabalho depois que eu luta ela você vê um bom olhando o cara broad como um arroz com todos os lados seu cabelo é uma cascada de plato cada um com medallões medallões se esclarece ele se esclarece e põe uma coelha em você faz um longo alto arco glintando no sol e se esclarece em sua mão para o seu problema para o seu problema não mas eu esperava construir algo que custa R$ 1000 não era uma errada errada pensando que poderia fazer algo fora dessa raça mas eu não poderia me ajudar a tentar ele se esclarece o vento ela se esclarece antes de chegar para o seu problema então vamos para o plano B se ele está planejando escapar ele te liga olha como se decidir se confiar em você ah eu estava planejando me construir um raça e pôr eu tenho negócio no norte aqui em uma cidade chamada Driftwood longe de mim perder uma reunião então por que não fazemos um negócio você me ajuda a sair desse lugar e eu vou fazer o mesmo para você ah o Espírito ele levanta uma capa invisível e põe com uma grande espécie feliz de fazer seu conhecimento o nome é... bem... o nome é morto e morto o que importa é o que me chamam o Espírito pode ter sido derrubado mas você pode acreditar que sua última velha deseja que ela não tenha eu tenho eu tenho levado a minha revenda uma militação naquela fluta do Tyrant do Tyrant eu vou te dizer quando você é mais de qualquer forma nós somos uma equipe agora então o Eu não é meio tão importante como o Nós o Pirata deve estar na destreza eu acho que eu acho que o Pirata deve estar na destreza eu acho que o Pirata deve estar na destreza humm 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 aparentemente não hein Marauder é Marauder nossa mas Marauder usa força também eu vi ele que parece que a quarenta destreza eu acho que o Pirata está atrás de um tesouro então se resolve capital bem é assim então eu tenho que sair daqui e pronto eu acho que você também é só que embora eu tenha colocado você como Marauder você começou com umas skills bem nada a ver aqui né amigo você começou com essas skills normais? ai me quebra é então tem que comprar skills pra você depois lá mais de boa é é machado de mal não é então tá por hora eu vou colocar aqui força que você está usando constituição e depois eu vou confirmar se é isso mesmo que eu vi lá que era para a Tiff que precisava para as skills você pode colocar a Mulher da Sorte já que você é um piratão mas a Mulher da Sorte está comigo né ah não estou na negociação é aqui onde está a Maga do Gelo deixa eu dar uns save games aqui eu acho que vou deixar a Lose com uma quarta mesmo eu estava precisando pegar aqueles mercenários para não repetir um personagem mas até eu chegar nos mercenários demora muito então acho que vou acabar pegando a Lose mesmo vou falar com ela aqui vou falar com ela aqui então talvez eu fiz a Lose como sacerdotisa né ela é uma classe mais mais da do bem né agora como a gente tem um Berserker e um pirata eu acho que é ela que eu vou fazer com o Mago das Sombras talvez e eu deixo a Serbili com a Astromancia já que ela tem um demônio interior né acho que é justo desgraçado o que você está olhando jovem está olhando intensamente na Statue do Divino com o dedo 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 E o seu corpo relaxa. Oi! Quem é você, algum cara? Eu sou Lose, feliz de conhecê-lo. Ah, não é nada, é só... Eu sou um pouco, bem, um pouco... hospitável. Espera, você quer dizer que não me conhece? Ah! Isso é ótimo! Realmente, bem, é uma verdade boa história. Bem, eu estava dando esse concerto no Overlook Hill. Havia uma ótima gente, eles estavam realmente sentindo. Mas eu acho que era muito bom. Eu me senti um pouco de frio. Todo mundo foi um pouco, eu não sei, wild, rabido. Eu saquei um pouco antes de qualquer um se torne, mas a Majestressa me pegou na palestra depois. de qualquer pessoa, vocês se manifestam. Realmente? Você também é hospitável? Ah, eu vou ter que explicar um pouquinho melhor. Fale-se assim. Você nunca foi um hoste, eu acredito. Isso é porque você é uma espécie de árvore infestado no lado da rua. Isso não é ruim, mas... Eu daria apenas qualquer coisa para ser como você. Mas eu sou uma... Uma cidade de árvore. Uma porta de árvore. Flores na frente. Uma mulher amizável na porta, te abençando por meio do preço. Como uma estrela de Deus do céu para os desembodidos. Parece que apenas uma, estranhamente. Uma grande, mas não sei o nome ainda. Precisa de tempo para eles se sentirem confortáveis e se apresentarem. Então, como você está gostando da alegria? É tão verdade. E você pode ficar por tanto tempo que o seu coração deseja, livre de carga. Então, você quer ver esse lugar juntos? A força em números e tudo isso. Isso, certo? Antes de sairmos, eu tenho mais de um pouco de truques no meu esdevo. Então, você vai ter que escolher qual eu vou tirar, se... quando... o empurro vem para o empurro. Lentamente, eu estou com as artes de enxante, mas eu posso citar, slash, summon, steal... Qualquer sua pequena velha, eu quero saber que o seu esticismo é uma espécie de especialidade. Vamos entrar no nitty gritty enquanto estamos nisso. Que tipo de magia você está interessado? Agora, qual que é? Eu acho que não aparece aqui. Ah, não tem mais aqui. Shade... É, esse daqui. Shadow Monster... Shade e Shadow Monster eu acho que é praticamente a mesma coisa. Não lembro qual que é a diferença agora. Deixa eu confirmar aqui na página do mod, se eu já estou falando besteira. É... Cadê o mod... Deixa eu ver... E não é desse mod? Qual que era essa porra? Esse daqui... Ah, aqui. Shade e Baixa Adomar. Achei. Achei, achei, achei. É... Os dois são a mesma coisa praticamente. Tá bacana. Vamos com esse daqui então. Shade. Vamos começar com Shade. E a gente compra tudo isso aqui depois. Hum... Ah... Só que... Vou ir precisar de um suporte... O Shade também tem uma escrita de suporte mais ou menos... Que eu já testei um pouquinho. O Astro Monster... Eu também não sei como é que é, mas... Sei lá. Bom, vai com o cheiro mesmo, a gente se vira. Tudo bem. Então, estamos bons para ir? Sim? Bem, isso foi mais fácil do que eu pensava. E eu vou fazer o meu melhor para ficar... Eu mesma. Leve o caminho. Ah, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Ahn... Tá passando, não mudou muita coisa. Vamos ver. Tá, não sei, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui na página do mod do Astral Master. Eu acho que ele também tem umas skills que dão suporte, velho. Pelo que eu me lembre. Lista das skills. Deixa eu abrir aqui que a gente olha junto. Ahn... Tá, tem muito negócio de... Diferenças de efeitos de acordo com a lua e com o sol. Mas realmente parece que boa parte é só dano. Starfall, Lunas Light... É. Mas você que achar do Muncher tem umas coisas que cura aqui. Blah, blah, blah... É, sei lá. No final. Vai ajudar muito. E agora... Como que a gente chega na Sebi ali? Acabou a secava. Estaita de defencil, vai falar. É. Tentamente você tem um. Um desastre de desastre. Descubra-me, snike-face. Oh, desculpe-me. Estou muito cansado. Abominamente cansado. Desculpe-me. Nossa, eu não percebi que a Sebeli não começava ali já. Ela vai stalkeando o maluco mesmo. Ela vai tipo... Modo Drive ali, perseguição. Não estou fazendo nada. Puts, que acolhido. Puxou agro, velho. A gente conseguiu ajudar vocês aqui agora, guardas. Eu só quero falar com a Sebeli, velho. Sebeli, fala comigo rápido. Quando o cara briga. Melhor o pau comer lá no fundo. Seu olhos estão focustados em um lizardo de algum distante de longe. E você percebeu o sentimento distinto de que ele é um homem inforçado, de ser encontrado em seus jogos de tigre. E você percebeu o sentimento distante de longe. A Ação. Por que você tem esses pedidos no fundo? As mãos voltaram. Veja bem me decepcionado. Um puxar, um pivote e agora você de repente enfrenta ela. As pedras estão em frente ao lado da sua mão. Apesar da precariedade da sua situação, você percebeu um problema em suas ferramentas de diamante. Uma espalha corretamente formada na esquerda na esquerda. Deixe-me te contar uma pequena história. Uma vez, em um velhão antigo, um pivote cortou essa coisa, essa cor vivante, em minha checa. A marca de um escravo. Mas agora eu estou livre. Eu nunca vi isso. E eu trouxe esse pivote aqui para forçar a alegria. Eu tento levantar o assunto com ele. Ela leva a criação profissional e escuta. Na verdade. Não importa quem você realmente é. Você me viu marcar o meu peito. Você poderia avisá-lo, salvar-lo ou matar-lo antes de ter minha chance. Isso te faz uma liabilidade. Eu não vi que você não tinha visto esse pivote. Você pode me ajudar a seguir em você. Eu acho que você não pode me ajudar a seguir em você. Meu Deus, ele está atacando os caras aqui atrás. Ah, que amizoso. Eu não vi aquele pivote. O bom é quando chegar na vez da luz, pelo menos a luta para. Aí eu posso conversar de mais aqui. Ahn, tá. Faça seu caso e faça isso rápido. Por que eu deveria me ajudar? Escapar? Como você me afastou? A maioria das pivoteas que me afastar aqui falam que uma coisa assim é impossível. Uma coisa estranha para dizer, mas, então de novo, eu pensei que me afastar fora de guarda era impossível. Oh, minha pequena, o que eu deveria fazer? Puxar ou tirar? Ahn, a alegria de escolha. Você sabe o que? Hoje é um dia mais bom. Sonho e um solto fácil. Sim, eu vou deixar você viver. Eu vou até acreditá-lo com você, se você falar com aquele pivote que eu mencionava. Eu não sei se o tempo vai salvar ele. Com um brilhante de braço, ela deslizou a dedo da sua boca, e se sorpreende, como se ela apenas te convidou para sentar para o café. Vamos discutir nossos respectivos roles, então. Vamos? Você, eu, eu e a Death, estarão jogando muitas vezes de hide-and-seek. Então, qual role você gostaria de me jogar? Como um brilhante, minha especialidade é destruída. E se eu fazer ela com alguma classe... É que eu não sei se o bicho não vai dar uma distância, né? Poderia, né? Acho que o pirata... É que o pirata acho que tem muitos que humilir. Sim, sim. Eu vou ter que fazer exatamente isso, praticamente. Mas tem que matar esse jacara primeiro. Porque eu tava pensando que ela se transformar em uma classe à distância, que usasse as magias de astromancia. Mas também não sei se ficaria... Assim, tudo é possível de fazer RPG, né? Não tem jogo de meta aí, sabe o que eu odeio. Eu só não sei se ficaria a combinação legal, velho. Ou se eu deixo ela como uma maga também. Porque, em teoria, a gente tem dois danos físicos já, né? O que vocês acham, gente? Que o astromancia, ela tá aqui direta, né? Aí não sei se eu misturo depois com outra classe pra ela bater, sei lá, né? Carqueiro, arcano... É... Do que que eu tinha feito o Ifan na outra play? Não lembro qual música eu tinha feito nele. Eu sei que ele tava no meu grupo. Eu realmente não lembro. Do que que eu tinha feito ele? Alguém lembra? Eu sei que eu tava usando o arco também, mas eu não lembro se eu tava usando só a classe normal de arco. Deixa eu ver se eu chamei a Play Day City de Divinity aqui. Ceifador? Era? Não, o Fane era ceifador, né? Ah, o Fane era vampiro, lembrei. O Fane era vampiro. Eu olhei aqui. Ele tava de vampiro. É... Certo, então ele era melee praticamente. Então acho que eu vou fazer ela de... Arqueiro, arcano... Junto com o Astromante aqui, velho. Só que eu acho que eu vou começar com o Astromante, porque... Vai dar mais dano no começo e as magias também a gente já começa com algumas. A de flecha não precisa ter tantas. É só pelo ataque básico mesmo. Então eu começo com o Astromante. Liga, ou melhor ainda. Deixe-me pegar a liga. Então segue-me. Você não está bem certeza de que você nunca dormirá suavemente com a Seville em qualquer tipo de proximidade. Mas pelo menos ela está na sua parte. Para o momento. Cheguei na briga, galera. O que está pegando? Vocês não machucaram quase ninguém. Eu falei que eles não iam matar? E o cachorro nem entrou dessa vez, né? O cachorro já foi de base. Foda que o bicho está com umas skills muito merda para começar. Bem até aqui só. O capítulo da rainhacer está com uma batalha. O que é isso? Daqui a gente começa aqui Zenith Selecione um alvo, crie um pequeno sol Que queima todos os inimigos na área de efeito Dando dano por turno Adicionalmente ganha skill do vento solar Essência do sol Dobra o alcance da aura Mas reduz a duração por um turno Essência da lua Cria um pequeno eclipse que dá dano de água E reduz a resistência de fogo em 15% Mas não mais Ganha skill do vento solar Solar flare Canaliza a energia do sol, cria três pequenas Frestas de sol no chão Cada uma dando dano de fogo Essência do sol aplica burning Eu não sei como é que faz essa essência, mas a gente vai descobrir Esse aqui é pra esconder o alvo Aumentando a esquiva e movimento Ah, esse aqui eu escolhi um aliado Então Perfeito Compa muito bem comigo E agora a gente joga isso daqui Aí Pode jogar um desse daqui Esse daqui Vou aumentar a esquiva A minha No caso Beleza Eu tô invisível? Tô invisível Aí talvez tenha uma espirichada Não finge lutando no Dota Vai saber E eu ganho roubar a vida também por causa da BCD Eclipse Tá Essa classe tem muita sinergia com o Berserker Sem querer Tá aqui agora O que é isso daqui? Posso comandar ele a bater no alvo Não precisa exatamente estar no turno dele Então fazer isso Perfeito Beleza Beleza Aqui vamos dar um porradão E eu continuei batendo e tô invisível Eu bati invisível no cara Perfeito Agora tá tudo em cooldown aqui essa desgraça Então vem pra cá Pancadão só Desculpa aí guarda Foi sem querer Não Para de andar Aí só bate Boa Matou um O cachorro tinha que estar aqui ajudando O cachorro faz falta Eu não quero me jogar no meio de todos Até que vai dar merda Tá Esse aqui vai pro meio de todos Deve ter ficado no meio desses dois aqui Mas vou dar a hora de cegueira aqui Pra tentar manter o nosso amiguinho Guarda vivo Pode adiantar muita coisa Os caras cegos aí é muito bom ainda Vem até Aqui Então não vai chegar lá Vamos nesse daqui Pô esse cego é bom hein 50% de chance do cara errar E acertou todos Eu posso liberar o vento do sol Pra empurrar os inimigos na área de efeito Dando de fogo Interessante Pra fazer o seguinte Vou dar um pancadão aqui Acertar os dois Eu acho que eu vou empurrar com a aura do sol Se bem que Vou perificar um dos dois aqui na real Primeiro O crocodilo da backstab Agora fodeu Vamos lá Confia Tem um arcozão aqui mesmo E dane-se Esqueci que tava com um arco aqui velho É muito jovento E aí E aí Eu não sei o que é, mas eu estou com uns pergaminhos ali de magia, eu não sei o que é, mas eu estou com uns pergaminhos ali de magia. Tipo de brilho ofuscante aqui, porque senão a gente não vai dar dano nos caras, esse aqui não vai matar, mas vou jogar um bolotov e dar quanta de dano, 6x7, acho que eu vou jogar o Sol neles. E derruba ainda, ou só outra pessoa por coincidência que ele está petrificado, sei lá. Vamos jogar aqui essa belezinha. E uma flechinha para finalizar. Estou treinando, ele ia morrer, mas ele ia morrer fogo. Armadura física. Não, arqueiro! Agora fodeu. Acho que não vai dar para matar não. Vamos jogar uma cor em mim, já que eu estou lá na frente. Deve dar para estourar esse daqui que está com 56. Mas o Sol está fora de visão fica difícil, então vamos nesse daqui mesmo. Obrigado, finalmente o Saga ajudou alguma coisa. Deve dar para matar por isso. Tá, aqui agora a gente pode jogar um molotov. Que acerte os 3 aqui. Se quiser que esse pegando fogo foda-se aí. Aqui Deixa eu usar o outro pergaminho, né Se bem que se eu der esse pulo aqui Conseguir acertar pelo menos dois Mas eu fico no meio de dois Aqui pelo menos acho que só um consegue me atacar Então dá só um porradão mesmo Ih, cara, agora passou por dentro de cima de mim Parece que não esperava Vamos deixar o meu amiguinho invisível ali na frente Primeiro vamos deixar ele pegando fogo, na verdade E agora fica invisível aí Vou tentar trazer o Fera de volta aqui Mas não sei se ele vai sobreviver Vamos ver Tá bem atrás porque eu tô invisível lá na frente, né Isso tá perigoso O bom é que deu uma bugada na cabeça deles, né Eu tô invisível Agora eu pulo, tipo... Aqui E dou um swipe nos dois aqui Além disso eu posso também Explodir o sol Aí é foda Aí é foda Tá aqui Quatro a cinco Só que eu consigo derrubar esse daqui, velho Tem um Molotov que a gente pode jogar aí, velho Vem até aqui Vem até aqui Dá pra nós derrubar um aqui Vou tomar só uma poçãozinha aqui mesmo Também vou dar a hora de cegueira aqui, caso precisa O Molotov vai voltar agora, então Vou tomar a poção também O Molotov gasta dois Ah, eu jogo esse daqui mesmo Ah, nem foi um cara que tem ainda com o Strike Não, nem foi um cara que tem ainda com o Strike Oродzo vai voltar agora! Não, nem foi um cara que tem ainda com o Strike Não, nem foi um cara que tem ainda com o Strike A gente quase morre mesmo, meu querido, então Alto o Pablo Ou o cachorro entrou Puta cachorro, você demorou pra caralho A gente vai morrer mesmo Pô, cachorro, esse me quebra. Vou pegar esse daqui então, que ele vai jogar agora. Esse daqui tá cego. Continui cego. O cachorro vai salvar a gente, mano. CACCHOOOR! O MGP estudo no 2 assim que chegou, sério. Pô, esse cachorro fez falta aqui. Tá, vamos bater nesse cara aqui. Tá de boa. É... Bom, agora eu posso usar esse pergaminho do Fane, porque eu não vou, sei lá agora mesmo, então... Fane não, Fera, desculpa. Provavelmente não vai adiantar muita coisa, mas... Tentei. E petrifico esse daqui. Aqui a gente vai usar um choque chocante nesse cara aqui. E... Um backstabzão daqui de trás. Tento intoxicado! Has perhaps got a bad man está aqui para os morrer. Mas... Tento atrás! Tento atrás dos pergaminhos! Não consigo fazer nada. Vai gastar mais do que eu gostaria. Vou aqui gastar dois só. Socorro o cachorro. Me cura. Mata esse cara aqui. Beleza. Vou tomar outra poção aqui. Vamos dar um pulinho aqui. Para não acertar o cachorro ali atrás. E ferradão. Quero que a gente conseguiu ganhar. Não acredito. Mano. Foi um combate. De fato. Foi um combate. Não acredito. Mas assim. Acho que foi um bom teste para as classes que a gente escolheu. Acho que a sinergia está bacana. Embora. Embora. O bicho ainda não está na forma pirata que a gente queria que ele tivesse. Mas. No geral. Acho que. Está funcionando. Muitos dentes para vender. Muitos dentes para vender. Muitos dentes para vender. Espera aí. Espera aí que eu já volto. Espere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Voltei Voltei A música do Doom que eu coloquei de fundo aí me lembrou que agora os vídeos de XCOM estão tomando copyright pela música do Doom, sei lá porquê. Mas enfim... Vamos falar com o lagarto que esse ability quer falar aqui, né? Já resolvi essa atleta também. Quem é você senhora? Ah, aqui é a classe do... Do... Do cara da bandeira. Aí todas as bandeiras dá pra você levantar a bandeira que aumenta ao canto das skills. E essa frase do Skyrim, looking to protect yourself or deal some damage. E aí 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 Qualquer pessoa que olhar os paus consegue ter acesso ao Mulher da Sorte. Volta pra cá agora, bastante coisa pra vender aqui. O que é isso? O que é isso? Eu não lembro. A mulher olhe para as lindas lentas. Ela parece totalmente em paz, mas, enquanto você se aproxima, ela vira a você com um sorriso feliz. Eu não vejo você aqui antes. Você? Oh, uau. Não se preocupe se você tem um tempo difícil de se arrumar. Precisa um tempo para se acostumar ao lugar. Você está aqui só? Você está aqui só? Ela te dá um longo olhar. Você mantém os amigos de você perto, hein? Alguns de nós não temos ninguém de novo. Não há muito nesse mundo que alguém que você ama não pode fazer melhor. É nada. Se eu não aprendi isso agora, eu não aprendi nada de novo. Eu tinha uma família. Um marido... E um pequeno garoto. Nós fomos curadores. A source estava em nosso sangue. Depois eles nos trouxeram aqui. Eu não consegui evitar eles de pegar meus pais de mim quando eles foram mortos. Eu pensei que eles foram curados. Talvez até lançados. Não sei por que os Reds não me levaram também. Agora eu estou esperando eles para chamar meu nome. Esperando... E me lembro. Como eram os meninos? Como eram os meninos? Os olhos brilharam. Que sorte de você me perguntar. Estefan... Ele era meu pequeno. Certo como um espelho e sem menos mal. E o meu marido, ele era chamado... Félix. Ele era um curador experto. Ele poderia fixar um boneco rompo em um minuto curto. Ele falou por algum tempo sobre aniversário. Sobre o cabelo de Félix. Sobre o cabelo de Félix. Sobre o espelho que o Stepan depois levou para um filho. A alegria radiou dela como ela se lembra. Ela coloca uma boa mão na sua espelha. Que sorte de pensar sobre eles. Eu gostaria de dar para você também. Uma receita de família. Uma de Félix. Ele estaria feliz de saber que ela foi tão... Uma fúmula. Cuidado de você. Você está aqui? Você é um doido. Você. Você. Me ajuda a ensinar a essa espelha. Ele deve respeitar. Se não, ele vem para você depois. Respeito? Ah. Alguém tem que manter esse lugar. Grif não pode fazer isso de livre. Por que você tem que fazer isso de livre? Um homem intencionado. Um homem intencionado descoberta entre o Thug e o Elf. E rola suas espelhas. Revealando os braços bem músculos. E os braços descobertos. Abre. 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 Abre, Elf. Não está absurdo o Griff. Especialmente não o seu. Ele está em cozinha. Isso significa que ele está em cozinha para mim. Você e todos os outros no campo. Vocês dois deveriam estar agradecendo seus deus fortes, é nós, e não os magistrados que estão em torno aqui. O maldito nunca sabe o que tem que ter feito até que tenha ido bem. Agora, vamos, help! Se você me fazer dizer isso de novo, vai ser um trem. Se você pretende machucá-la, você não ficará de braços cruzados. Nós temos um sistema, e parece que você não quer encaixar. Mas não pegou pra gente aqui, é, não sei. Não fez nada no turno, hein, fã? O que é isso? Eu nem bati em você. É sem querer. O cara estava como aliado, do nada ele não está mais. Cara, esse cachorro é do capeta mesmo. Agora que eu vi direito o design dele. É, cara... ... ... ... Agora a gente ganhou o recinto do sol. Que doideira Segue-me, antes que mais de eles nos preocupem. Eu tenho um emprego para correr aqui primeiro. Eu vou te acompanhar mais tarde. Lembre-se. Passar as cozinhas, abaixo da praia, dentro das caixas. Tem um lugar seguro. Pera, deixa eu ver se consigo comprar esse aqui de pirata agora. Quem quer o pirata é você, né? Inclusive, pera aí. Nas minhas habilidades... Tá tudo negociação, beleza. O que nós temos aqui pode ser interessante. Corta um caminho sobre as ondas. Acertando todos os inimigos no caminho, dando dano físico e fazendo com que eles fiquem molhados. Arremessa um coquetel molotov em seus inimigos, dando dano de fogo e dano físico em até 2 metros de alcance. Causando burning e deixando os perfis como fogo. Não. Tá, e level 12 acima você vai ganhar dano perfurante do vidro estilhaçado. Ahn... Isso aqui é pra tirar status de aleijado, desarme, blind, burning e uma cura que afeta até mortos vivos. Aqui não fala quanto que cura. Se tiver qualquer espécie de citros no seu inventário, como laranjas ou limões, ou seus sucos, irá ser consumido e garantir 60% de vitalidade na conjuração. Citros envenenados requeridos para mortos vivos e não venenados para não mortos vivos. Certo. Tá, o que eu queria pegar primeiro é esse daqui que eu tinha lido, que... Cadê? É esse aqui. Que você pode roubar um pouco de dinheiro do cara e tentar dar desarme dele também. Esse eu achei interessante. Deixa eu botar aqui minhas coisas na mesa. Que nossa... Vai uma cacetação que a gente quer Drift de restauração Elementalista Tá, e pega também O dash seria interessante Mais mobilidade E o dano é escala com destreza Só que tem escrito escala com força Ele tá uma doideira Esse aqui é escala com força E esse aqui de arremessar O que tem uma lotada é destreza Esse aqui faz Esse aqui é a creda de bebedeira Patife invocação Eu não vou pegar invocação agora Acho que eu vou começar primeiro Com os que tem escala com força mesmo Vou pegar o dash aqui Peraí que o cara acaba me devendo dinheiro Aí pega ele com o bicho Pela de plunder Por hora é o que eu vou ter Vou dar uma olhada com seus atributos aqui Inteligência não precisando de inteligência Temos que ser burros mesmo Fala que eu precisar Eu faria ele com astuça Para achar as coisas escondidas Então eu precisaria de um pouco de Força, destreza e astuça Nossa, calma os olhos daqui Mas enfim Provavelmente eu vou precisar de mais destreza Porque eu acho que eu vou usar adaga com ele Vou dar para deixar uma adaga E uma Uma arma dessa, por exemplo Não sei se dá para dar backstab mesmo assim Acho que tem que deixar a adaga na mão esquerda Para Na mão principal, na verdade Para dar backstab, né É, ele vai ser bem papel, velho Mas não vejo outra forma Da gente fazer a parada dar certo Enfim De volta ao meio De volta ao meio É bom achar uma armadura para a galera também Deixa eu me dar uns negócios com essa daqui Amazão de um corso de arregos, bolhos e pinところ de metal A mulher está manipulando uma contração de blága Paz com cinco arregos de metal Ela não olha para o seu apósito E o que você é, Arthur? Sra? Um gringo que cria o seu rosto estômago. Sua rosto. Um único nome estrape no seu cérebro. Verdas, Verdas, Verdas! Ele tem que escapar! Ele não pode morrer aqui! Ele não pode! Ele não pode morrer aqui, mas não levanta a cabeça do seu cérebro. Ele tem uma espécie de sangue. É... não tem uso de qualquer forma. Você é... você é bom! A Amy teria... a Amy teria te amado. Ela era minha espécie para os últimos sete anos. A última quinta... cinco anos! Ela é! As majestras... eles a levaram. A Amy sempre era a inteligente. Eu acho que é por isso que eles a levaram e não a mim. Não! Eu nem a cheguei. Ela era realmente brilhante, sabe? Ela tinha o melhor vestido que você já viu. Eu acho que é por isso que eles queriam ela e não a mim. Você? Deixa eu te mostrar algo. A Amy só focura no seu cacete, coberta os tios e grata. Se unirado e esboça. O que você quer dizer? É... Ah, um pouco de reprevação do dinheirinho fora. Tiki! Obrigado pela sua ajuda com isso, thug. Os humanos nos amam o mesmo aqui. Isso é tão estranho. Ela abençoe. Eu ouço de nenhum escapamento. A única forma de sair é através... através das Magistras, através da sua cura. Thugs, eu entendo, mas... eu medo das Magistras. Nesse caso, nós confiamos com a Hela. Ela é jovem, mas ela vê. Ela sabe mais do que nós sabemos. No campo, o grupo Grif rule. Ele que dá o pão tem o poder. Espera, antes de ir. Eu não estou aqui sem a sua ajuda. Eu não esqueço disso. Para você, um prêmio. Eu o salvo por uma ocasião especial, mas... eu não posso pensar em nenhuma ocasião fina do que essa. Obrigada. Por que você está com essa calça arcana aqui? Não me esquece de me ver. Você cobre a sua cara com as suas mãos. Você acabou de ouvir as notícias. As lãs Elvenas foram destruídas por fogo de morte. Foi a sua ordem que fez isso. Como isso pode ser? Eu sei que eles ajudaram. O que? Volte-se, maldito ogre! Ou eu vou te pegar com a minha espada! Eu lhe abrigo esta vez, beijo! Mas não me acertei de novo! Nunca! Você é realmente divertido! Ei, eu vou escutar em algum lugar na caverna e você pode me encontrar! Pronto? Vai! Haha! Você me encontrou! Ok, espere, espere, espere! Deixe-me escutar de novo! Pronto? Vai! Eu vi algo! Eu vi! Wow! Você é realmente inteligente! Eu acredito! Você sabe o que? Eu acredito que meu melhor amigo iria realmente, realmente, realmente gostar de você! Vamos lá, eu te introdujo! Eu sei como se pronunciar. É I N T R O D U C E! Eu não tenho o direito para digitar. Eu vi uma par. Hum... Minha caminho é muito pequena para você. Você vai ter que encontrar outra! Espero que você trouxe uma caverna! O Pacto tem seus benefícios. Ah! Ah! Eu sou muito brudinho! Eu sou brudinho! Eu não sei quem é isso! É, ela tá! Vou mudar as tribus dela, é dela não... Não é, não é, não. E aí, esse é meu novo amigo. Ele é muito inteligente. Ele vai gostar muito. Por favor, pequeno filho, deixe-me para o meu rumenamento. Mas ele é muito bom. E pequeno. Talvez ele possa te ajudar com essa coisa. O que? Um velho, amigo. Você trouxe um adulto aqui. Boa, boa coisa. Pode ser? Acho que eu não consigo tirar ainda. É uma coisa bem boa. Perguntar o que o prende aqui. Perguntar o que o prende aqui. Depois que ele me interrou em uma sala, ele deve ter levado minha própria alma e colocá-la em outro lugar. Assim, ele me ligou completamente para o mundo mundano. Mas eu conheço esse lugar bem. Eu poderia te levar em sua localidade. Na verdade, você encontraria um caminho direto de essa porta. Minha liberdade para você. O que você diz? Ok. Os prendeus me tornaram um suplicante. Um escravo para os maus. Com sua ajuda, eu morreria. Ao final, com dignidade. Eu vou te falar com a Sarrila. Na verdade, eu vou te salvar de novo. Na verdade, ela só vai de novo. Primeiro. Quando você aproxima da jovem, Losis de novo, prende sua mão. Ela mão está despeita. Ela parece lenta e grossa. Ei, escuta. Eu... não sei por que, mas... Eu acho que preciso falar com essa jovem. Você pode? Eu... Ela está despeita para a jovem, sem responder. Elas começam a falar de novo, mais quieto do que você pode ouvir. Losis de novo, prende duas mãos de jovem e lenta perto dela. Sua voz acorda. Você tem que me dizer. Você tem que me dizer. Os blancos de Losis de Losis flamam para a jovem. Depois, a jovem. O color vai para a jovem. Crescendo a pele como uma luz. Ela mantém a mão de Sarrila. Ela se levanta em você mesmo agora, Losis. Não deixe. Você tem que ser forte. Ser forte. Lançar. 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 Você está bem. Você é seu. Ninguém mais. Losis. Não observa. Lançar. 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 Lançar! 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 Lossa é um pouco mais forte. Tente com o tempo de segurar a jovem de Sarrila. Lançar. Lançar! 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 Eu não quero! Você me irritou. Lançar, Lestones. Lançar. Lançar! Lançar! Me apaixonar. Ele dormiu! Lançar! Lançar, Lançar. Lançar, Lançar. Lançar. Lançar, jor Magic, Hel. Lançar, Lançar. Lançar que estou morando. Lançar, por favor. Você... Você não deve defendê-la. Ela se acorda se ela se torna. Nós devemos lutar para proteger-la, você vê? Eu acredito que a sangue de Elfa gostou como amizadeira, como nêctur, como alegria em si mesmo. Vamos descobrir. Isso aqui eu achei meio estranho para mirar. Toda vez estava parecendo como se fosse um triângulo, agora estava parecendo como se fosse uma linha? Não sei. Ei Nelly, boa noite. Tranquilo. Desculpa, Losa. Putsgrila, bicho. Nada pessoal, Losa, mas eu vou roubar um dinheiro seu aí. Por que acertou o cara, velho? Faz ideia, mano. Foi sem querer, foi sem querer, eu juro. Isso é quase o suficiente. Um pouco mais. Ela não pode nos ajudar quando ela é mais forte. Eu vou matar ela aqui, mano. Nossa. É, sim. Obrigada. É, espera aí. Sai daí. Eu sei. Não me olhe assim. Se você não quiser falar sobre o que aconteceu, tá de boa, minha querida. Boa. Eu não. Vamos continuar indo. Eu quero sair desse lugar tão rápido como possível. Os olhos jovens são cobertos, mas ela vira para você quando você se aproxima. Ela riu como se ela te reconhece. Mas ela não poderia ter visto o seu rosto. Como seria impossível dela ter visto o meu rosto se a gente acabou de conversar? Ah, olá. Eu vejo que você veio de um longo caminho. Eu vejo que você veio aqui procurando uma grande aventura. Você o encontra? Eu esperava mais. Talvez você continue indo. Talvez você tenha amigos com o que você vê. Há uma grande paixão em cada pedaço de sand. Talvez você encontre sua aventura depois de tudo. Tem sido uma jornada e tanta até o momento. Ela riu. E olha ao redor, como se fosse tomando o silêncio. Mesmo que seus olhos ainda estão cobertos. Muitas pessoas se encontram. Muitas pedras se tornam. E há uma grande alegria aqui. Como se as paredes e a água também foram feitas por muitos deus sorrisos. Mesmo que estamos aqui sob circunstâncias desculpas, ainda eu sinto isso. Eu vejo isso antes dos meus olhos. Eu não acredito em evidência, não. Você sabe. Algum dia. Sua vida não é sua própria. Sua vida é para nós todos. Eu não acredito. Você vê algum dia. Seu olhos. Escuta. Há um caminho. Amiro sabe. Mas ele está saindo. Você vê ele? Ele sabe como sair. Mas se você o encontrou, talvez você possa ajudá-lo. Ele está acertado por aqueles que o curaram. Eu desejo muito pelo seu retorno. E ele te diz o que você procura. Um caminho fora. Você me traz grande paz. Obrigado, meu amigo. Eu o vejo muito muito. Eu vejo algo que ajuda. Eu vejo um lizarro. Ele é um lizarro de muitos sonhos. Um sentimento longe. Você não libera Amiro sem ele. Estabe seu negócio. Eu roubei duas moedas da luz. Simplesmente milionário. Simplesmente milionário. O arco. O arco. Ele mostra a Lucy e a Divina. Avatar dos 7 deuses. Notaram o botão que o Wintermore mencionou e o personagem da superfície gasta. Você ouve um estranho sangue. Como as rostas caçadas caçando. E o arco caçando por um túnel. Um arco. Aparece atrás do arco. Inclusive. Deixa eu tirar a astúcia da Divina ali. Sei lá porque ela está com isso. Pode colocar destrilha já que está usando o arco. O arco. O arco. E você. Ah, pode deixar assim mesmo. Estou descendo aqui mesmo para ganhar XP. Porque eu não vou fazer nada aqui agora. Deve dar só uma exploradinha. A famosa espiadinha. Eu não vou abrir essas celas ainda. Só descer para pegar XP. Subir de novo. Eu vou lá nos Crocodilo. Na Sartaruga. 3 Armadura Física. 3 Armadura Física. Pegar aí. Pegar aí. Pegar aqui. Pegar aqui. Crescer. Como é que aqui pode ser paulera? A gente bateu em 5 crocodilos, né? Com ajuda nós batemos Vamos ver sem ajuda Vou deixar todo mundo juntando, inclusive tem um negócio que acho que pode apertar isso aqui para soltar todos de uma vez Vamos aí Eu não quero deixar todo mundo junto É isso eu vou guardar porque é bom quando você usa para tirar a armadura mágica de alguém Vou atacar aqui Sebele pode jogar esse aqui Esse aqui é o que eu estou jogando solo, né? Eu comecei hoje O outro a gente vai continuar amanhã, porque hoje a galera ainda estava ocupada E o beast É isso que eu estou jogando solo, é perfeitamente Não vou deixar o mesmo O que eu não ia passar? É isso eu vou jogar Eu vou jogar É isso aí É isso aqui É isso aí 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 Eu também vou só esperar aqui fora do log Tem que dar mais umas porrada aqui Agora a gente usa esse daqui porque essas magias Shadow sempre tem uma cláusula ali que acontece quando você quebra a armadura mágica do alvo No caso desse Shadow Bolt aqui, se eu quebrar a armadura mágica do cara, que no caso eu tenho que passar ela, eu atiro um segundo projétil que também dá o dano de sombras Então, pimba! E aí vai de novo Muito bom Agora o estuquinho em mim Flechinho Flechinho É... Eu vou ir para uma música aí pelo nada de apertar essa skill Caraca, eu caí os dois, parceiro. Simplesmente muito bom. Eu estou cumprindo. Quer recursos ali? Ou pirata? Não vai dar para derrubar os dois Qual que tem um negócio igual o FURIA? A SHADOW? É insanidade Mas tem umas habilidades que eu posso usar depois Isso aí eu lembro Bom, os três estão explunados nesse turn aí Aqui vamos lançar Porra dando esse daqui mesmo Dá um pancadão esse daqui primeiro E joga até pelo Shadow Bolt Aqui a gente pode dar backstab Em teoria Eu não sei se ele dá backstab com as duas armas ou só com a adaga Eu acho que com as duas Vamos Acho muito bom com esse pulinho que você dá também para o cachorro Ele provoca o cara Não provocou agora porque ele está petrificado Mas tem um provoke incluso também É bom Ó Nossa É bom Eu odeio Bagulho de lento Você não pode roubar ouro de criaturas do vazio, animais ou fantasmas. Ah, faz sentido. Perfeito. Deixa eu pegar essa skill aqui para poder separar a galera de grupo e colocar todo mundo em grupo de novo, rápido. Isso aí eu tinha na primeira vez que eu joguei, eu acho que eu não sei. E aí eu estou vendo. Os memóricos primeiros são deslizadas por uma morta terrível, uma tempestade de olhos, escala e cabelos. Você nunca imaginou que isso terminaria assim. Olhando para o Forte Joy, você se sente emocionado. Um novo ambiente para explorar, novos pessoas para encontrar, novos desafios para sobreviver. Quem sabe o que poderia acontecer aqui. Você é sempre sozinho, sempre sozinho. O cheiro de sangue e deslizadas te acolam como um goste. Você procurou a liberdade, a vida de um homem. Mas você não encontrou. Não tem outro aqui no momento. Vou ficar com a Lua por hora para fazer a missão lá. Depois eu provavelmente vou deixar com a Louse. Então, qual a notícia? Quer dizer que você já pode zerar a teletransportação. Bem, eu certamente fui sucesso com você, não é? O caminho fora é bonito e secundário. Ela começa em uma pequena alcova escondida na praia. Dê-me uma máquina. Eu vou te mostrar onde ir. E uma rápida, não um pouco de tempo de tempo. O que é isso? Eu encontrei algo. É por isso que você é a máquina. Eu, o tra... Agora, teletransporta-me para a luta atrás de mim, perto da árvore. Eu vou te trazer logo depois. Oh, nós estamos quase livres. Você vai gostar do alcova? Ou o cheiro de casa? Aqui, amigo? Mesmo o ar rio rio melhor aqui, além da árvore. Obrigado pela ajuda. E boa sorte em você, Al. Pelo menos eu ganhei XP. Já vale a pena. Tô te ajudado. É... Tá... Aqui pode colocar a arte da guerra. Talentos. Eu gostaria de talentos. Acho que o oportunista é uma boa pra gente, por hora. Eu vou colocar um ponto de destreza. Aqui eu vou colocar um ponto de destreza. Astúcia. Provavelmente eu vou deixar em ordem de escala de grandeza aqui. Primeiro, destreza. Segundo, astúcia. Terceira, inteligência. E quarto, força. Acho que vou deixar assim. Algo assim. Inclusive tem que tirar essa aeroturgia de você, velho. Mas quando você tem só essas skills pra usar aqui, não tem problema. Escapista, estilingue... Ah, na real coloca... Cadê aquele que eu podia andar um livre? Digitado... Não. Escapista... Não... Aqui, P1. Que eu posso me mexer livremente em um ponto de destreza por turn. Lose... Inteligência... Pode ser memória, que depois a gente vai pegar bastante coisa pra você. Vamos colocar... Vamos colocar... Surtilhares Selvagem... Que essas magias podem critar. Sebile... E pode colocar... Nossa, tem que mexer urgentemente esse negócio aqui. Eu não sei que tipo de coisa que gasta aqui. Pirocinese... Pirocinese... Hidrosofia... Tá... Então põe hidrosofia... Já tem um negócio de crítico... Ahn... Mais dois pontos de atributo para gastar... Mais um para cada atributo. Level 15 e bônus aumenta para 2. 3... Hum... É... Põe escapista, é bom. Porque você não vai ter que ficar no Milix, cara. Essa luva agora pode passar para... A Lose. Deixa com ela aí. Não, Faine... Não vou ter com o cardec com você porque eu não tenho nada para pegar o cardec. Não... Vai subir aqui... Esqueci para os frescos não vão subir, né? Não, não. Hum... Tchau. Onde está ela? Você vai conosco. Quem é você? Você é de Lichelton? Ela não diz nada de outra. Fira, Alas! Ela está tão tarde! Espera! Uma Magistra oferece para nos ajudar a fugir. Atuza. Ela diz que há muitos Magistras que não concordam com o Bispo. Ela diz que nos traz à segurança. Mas Atuza está perdida. Ela promete vir à noite. Nós estamos com medo de ficar, com medo de sair. Tchau. Entendi. Entendi. Nós esperamos por nada então. Eu... gostaria de estar em casa agora. Você ouve um pequeno sonho de um barco atrás de um barco. Você olhe por trás e encontra um pequeno filho humano mantendo seus pés e lendo. A criança se calma e parece confortável pela sua presença. Ela olha para você com os olhos curiosos. Seus olhos fecham com o seu por um momento. Ela coloca sua cabeça em seus pés e senta quieto. Ainda pode ser aqui em cima. 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 Eu te engano, então. Eu sinto apenas um pé. Como se a minha alma se derrubada de maneira extraída para permitir o resenso do nada a invadir a mim. Luzi, está tudo bem que eu só saí Só por curiosidade Não tem nada A gente tem que ter um ataque Não tem nada É, eles estão transformando Hummm Tá porra, a gente tem Impale, mas nem lembra É, pobre Blastoise e pobres Squirtles, né? A gente pode só dar um porradão com isso aqui, né? Pô, essa magia tinha que ter um jeito melhor de lançar ela, cara, sinceramente eu não estou entendendo, velho. Tipo, essa linha reta assim é muito estranho, velho. Não sei se tem outro jeito de mirar ela, mas enfim. Tem que pegar em aliado? Aparentemente pega. Aqui eu vou pegar os três. Bom, aqui não tem como eu roubar dinheiro de um animal, né? Quem diria que o animal não carrega dinheiro? Pfff, morri sozinho. Pfff, morri sozinho. Tem que ter muito água do mar, né? Pessoal de tentar escapar por água nessas águas. Pfff, morri sozinho. Caralho, que susto, mano. Um cachorro desaparecendo. Pff, oxe, velho. Bicho do vazio? Que bicho do vazio? Bicho do vazio? Clássico lockpick. Ah, sim. Eu vou lá agora. Eu acho que eu também não aguento essa briga aqui em cima aqui ainda não, velho. Então vamos lá primeiro, matar os bichinhos numa boa. Depois a gente volta aqui. Matar os zumbis também, né? Que eu não matei ainda. Essa galera é muito fresca, é mais fácil fazer assim. Agora eu tenho um monte, eu quero ver, filho. Aqueles que estão em cima, não estão em cima de nosso barco. Ah, eles foram para o marco. O que é isso? A gente não pegou duas vezes... ...brancados e feitos por um voivo... ...emigualmente. Estarrem os bens e comentem que eles devem ser a causa do navio. São só animais e é fácil sacrificá-los. Não há tempo de desligar. Todas essas coisas ainda podem aparecer. Foi bom ver alguns deles morrer depois do que eles fizeram com o navio. Pfff, bom desligamento. Depois os zumbis ali em cima, né? Uh, isso é uma resposta. Eu vou te ajudar agora. Vem lá. Já vou esse daqui também. E aí Black, boa noite, tudo bem Esse daqui é no Beast Dá uma rodadinha aí Deixa eu desarmar uma galera Sucesso Agora É só ir pra cá, não adianta muita coisa E se você gosta, eu quero aproveitar pra você então Black Eu quero que é bom demais Sensacionales Onde você vai colega? Vamos jogar esse daqui Beleza E não dá pra jogar flechinha ali então só se aproxima Sucesso Agora vamos nos zumbis ali atrás Pra pegar mais XP Essa pinça vale um dinheiro pra vender Pegar essa flor Salve de novo aí que a gente vai atrás dos zumbisolas ali Meu cachorro do inferno fica infinito comigo hein Massa Ah não, tá caindo agora F Cachorro do inferno Deixa vem Deixa vim Vou gastar a ação não Deixa vim perto aí Nuca 3 Nunca entendi o sistema de grupos, se você não recrutar alguém, nunca mais vai poder recrutar, não. Você consegue recrutar até o último ato, você consegue recrutar gente pro seu grupo. Só que recrutando no começo, você consegue trabalhar melhor a build deles. Se você não quiser pegar nenhum personagem pronto que o jogo te oferece, dos NPCs, você pode recrutar mercenários também, acho que a partir do ato 2. Aí vai ser um cara genérico aí que não vai ter história nenhuma pra você fazer. Ih, rapaz, envenenadei o maluco. Não foi a ideia. Ou você também não precisa recrutar ninguém, se não é obrigado. E você pode fazer uma run de lobo solitário, que é um talento que vai deixar você mais tanque, com mais pontos de ação, uma doideira. Essa acho que é a próxima run que eu pretendo fazer, lobo solitário, é que é essa. Deve ser muito louco jogar com um cara só, né, mas tem que ter um controle sinistro de multidão, velho. O lobo solitário funciona até duas pessoas no grupo, então se você quiser fazer solo solo, você pode ter dois no grupo que o talento ainda funciona. Mas, deve ainda assim dar um trabalhão, velho. Mas, deve ainda assim dar um trabalhão, velho. Eu vou mandar uma flechada desse cara aqui. Isso aqui vai ser nice agora, hein. Vem pra cá. Rodadinha área. E dash pra cá. Muito bom. Não quero intestinos. Bom, 127 moedinhas. Gosto. Esse aqui é skill de clérigo, né. Na verdade aqui é o elementalist. Na verdade tem uma mistura aqui, tem elementalist, clérigo, guardian. Acho que é o autor do mod que chama clérigo. Agora, para onde eu posso ir? Acho que tá na hora de eu falar com o mano grife. Não. 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 me disseram isso de novo. Escute. Eu posso te ajudar se você... Calma, Elf. Elf. Esse louco... Caçou ele a procurando da minha cozinha. Ahem. Ainda não vou dizer onde ele colocou minhas suprimentos. Parece que alguém que você deixaria com um chão na mão. Suprimentos. Ah... Crate de comida. Citrus em particular. Ele vai falar. Ou ele vai morrer quieto. O que eu quero é minhas suprimentos. Ahem. Feliz de deixar esse louco morrer em um chão em vez de minha cozinha. Traga minha cozinha. E você tem um negócio. Você não está aqui há muito tempo, né? Ahem. Não. Ninguém consegue ter tudo. Ninguém carrega ninguém mais. Ele traga o cão entre os seus dedos. O divino é desaparecido. Essa pedra é o único de Deus que está assistindo por toda a alegria. Seville agente colocou uma mão na sua caixa. Sua boca chega ao seu ouro com um risco. Deixe-me ter uma palavra com os senhores, por favor? Eu tenho um pouco de dúvida para acompanhar. Ahem. Ahem. Vai lá. Perguntaram. Um grande lobo mau. Não, mas uma garota com as mãos habilidades, eu tenho certeza. Zalaskar é o nome. Um nome para o tomo, se trata disso. Ahem. Ahem. Gryff olhando para o seu dedo, para você e de novo. Gryff corta em uma das oranjas com as duas mãos. O juiz desculpa em suas mãos, enquanto ele desespero desculpa por o rio. Parece que todo mundo está contado. Agora a questão importante. Quem é seu filho? Ele se levanta como um olho. Parece que alguém fez meu trabalho para mim. O seu cara está livre para ir. Ele deve estar bem. No final. O que é que eu... Precisa-me. É terminado. E rápido. Eu te agradeço. Eu que eu vejo o meu fim do fornecimento. Eu te mostro a caminho. Mas... eu tenho algo mais a se pedir sobre você. Zaheila... Ela é... Ela é tudo. Uma reiça, uma reiça, uma nova, uma criança. Ela não pode... Não pode... ...mai perdida aqui. É para todos os nossos pessoas. Para... O mundo. Dê-me a sua mão. Eu te mostro. Um segredo. Dê-me a liberdade. Mas isso leva à liberdade. Eu te dou esse amulet. Você deve passar para os Elves, que ainda permanecem. Dê-me que Sahela está aqui. Eles enviarão ajuda. Por favor. Ela é importante. Eu vou para ela. Eu desejo você boa sorte. E eu agradeço por nós todos. Acho que... ... 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